Pedro Lima morreu inesperadamente. O corpo do ator de 49 anos foi encontrado na manhã deste sábado 20 de junho na praia do Abano, no Guincho. Estava desaparecido há dois dias, tendo o alerta sido dado por Anna Westerland, mãe de quatro dos seus cinco filhos. De Fernanda Serrano a Carolina Loureiro, já várias figuras públicas reagiram à morte do ator que há 20 anos trabalhava na TVI, relembrando as suas qualidades, recordando a amizade e partilhando o choque pela morte inesperada. Tu eras o amigo que me dava a mão, o que estava sempre lá, tinha sempre a palavra certa. Não te irei conseguir retribuir nunca a amizade, o carinho, o exemplo. O meu herói, o nosso herói, levaste o meu coração contigo. E escreveu a atriz Fernanda Serrano. Todas as palavras bonitas do mundo serão poucas. Até já, querido Pedro. E escreveu a repórter do canal Alice Alves. Filipe Garnel, ex-diretora de programas da TVI, começou com a sua publicação, revelando que está em choque. No longo texto, publicado no Instagram, descreve o ator como um amigo leal, um marido exemplar, um pai extremoso, um colega querido. Era tudo de bom. Era um ser raro, gentil, inteligente. A atriz Iva Domingues partilhou uma sorridente fotografia do ator. É assim que te vou recordar. Caramba, Pedro! Também, Cristina Ferreira, que durante muitos anos trabalhou na TVI, antes de se mudar para a SIC, lamentou profundamente a perda. Não pode, não pode, não pode ser. Meu querido Pedro, sempre com este sorriso, um abraço sincero, só a querer ser feliz. Um grande beijinho no coração, a Ana e aos filhos. Isso é muito triste. Estou chocada. Nuno Marco, Inês Mendes da Silva, Júlia Belarde, Carolina Loureiro, Heitor Lourenço, Rui Unas, Fernando Rocha, César Mourão, Fátima Lopes ou Mônica Jardim, foram outros nomes que já publicaram uma homenagem ao ator nas redes sociais. Pessoas próximas do ator manifestaram de manhã à PSP a sua preocupação pela ausência de Pedro Lima por causa de uma carta deixada por este, tendo esta força de segurança alertado à polícia marítima e o capitão do porto de Cascais acionado os meios de busca. Quando nos deixa alguém de quem todos gostávamos e quando nos deixa precocemente, o choque é ainda maior. Referiu Marcelo Rebelo de Souza numa nota publicada na página da Presidência da República. Além de ator, Pedro Lima foi nadador e representou Angola nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988 e nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. A Federação Portuguesa de Natação endereça as sentidas condolências à família. O Sporting usou a sua página oficial para manifestar pesar pela morte do ator, que descreve como um fervoroso sócio do clube e presença habitual no estádio José Alvalade, lembrando que foi atleta de natação dos Leões. A Federação Portuguesa de Hangby também lamentou a morte do ator de 49 anos, pai de João Lima, internacional português da modalidade, endereçando as condolências à família.